Ai, eu pensei que o mundo era meu Me enganei direitinho Eu vou falar do que perdi Não mais teu carinho, teu rio Um amor que eu sem nem resistir Ai, 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 meu amor Me deixou sozinha aqui, vem Vem, amor, corre buscar Sou eu aqui sozinha Sois, ações, sois, ações Com a paz sozinha, sozinha Eu pensei que o teu carinho Era, era, era tanto meu, meu bem Te dei de volta o meu carinho só Mas você não mereceu Eu pensei que o teu carinho Era, era, era tanto meu, meu bem Te dei de volta o meu carinho só Mas você não mereceu Sois, ações, sois, ações Com a paz sozinha Sozinha, beijos, sois, sois, ações Sou eu e eu aqui sozinha Eu vou te dizer Que ele carinho é uma consciência E ele vai pra fé, e vai pra cá Mas ele deixa Ele me deixa na hora de postar Vem, 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 vem Dessa vez Amém.